Segurados do INSS que ganharam ações na justiça contra o Instituto vão receber pouco mais de um bilhão de reais em requisições de pequenos valores. O Renato Violi tem os detalhes. Boa tarde, Renato. Olá, boa tarde pra você e pra todos. Pois é, são quase 106 mil segurados do INSS que entraram aí com pedido de revisão, seja na aposentadoria ou em qualquer outro benefício. Processos que se arrastam já há bastante tempo e que agora vão, enfim, ser pagos. Uma boa notícia aí pra esse fim de ano. E sobre esse assunto eu converso com o Tiago Linhares, advogado previdenciarista. Por que esse valor tão expressivo, mais de um bilhão e quinhentos milhões de reais? São vários processos que se arrastam há anos na justiça. Na verdade são direitos dos segurados, benefícios que deveriam ser pagos mês a mês durante anos e que agora serão pagos em parcela única para os segurados. Mas isso daí também tem correção monetária, né? Já que eles ficaram um longo tempo aí sem contar com esse recurso. Sim, a incidência de juros, correção monetária, conforme determinado em decisão a decisão, né? Todos esses valores são corrigidos e pagos agora. Qual que é a importância desse dinheiro que chega até então para esses beneficiados? É sempre importante lembrar que a Previdência busca sanar as necessidades básicas de cada um. E ter esse benefício negado e privado durante tanto tempo, agora vem essa retribuição buscando sanar esse longo período sem esse benefício, podendo mudar a vida dessas pessoas. E esse recurso que está sendo pago tem um limite também, né? Me parece que é até 60 salários mínimos? Isso. O valor creditado das RPVs, chamadas de requisições de pequeno valor, são de até 60 salários mínimos, que são valores que são pagos em até 60 dias após a expedição do pagamento. Valores acima de 60 salários mínimos são pagos por meio de requisições chamadas de precatórios, que possuem um prazo de pagamento maior, né? Que podem demorar aí anos para serem pagas. E como que a pessoa pode saber se ela está sendo contemplada nesse lote? Bem, para saber sobre isso, a pessoa deve entrar em contato com o advogado que conduz o processo, ou mesmo consultando, né? Como esse lote é da Justiça Federal, consultando lá no site do TRF1, no portal da Justiça Federal, digitando seu nome ou CPF, consultando lá, ou entrando em contato com o seu advogado e questionando sobre o pagamento. Geralmente, esses tipos de benefícios caem diretamente na conta, né? Isso vai acontecer também ou é necessário realmente a retirada via judicial? Depende do juiz condutor do processo. Para algumas varas, a própria vara faz a transferência do valor para a conta dos beneficiários, em outros casos faz por meio de alvará, em outros faz a autorização para que o advogado efetue o saque e depois repasse ao seu cliente. E é sempre bom verificar com o advogado condutor do processo como será efetuado o saque. Conversei aqui então com o Tiago Linhares, advogado previdenciarista, passando essas orientações, é importante então que as pessoas busquem esse recurso, que é muito bem-vindo ainda mais agora, nesse fim de ano, né? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa semana. Você também.